Termina no fim de semana a vacinação de cães em Teoflotone. A imunização, com o apoio da Prefeitura, é com o apoio da Prefeitura e de outras instituições. A vacinação de cachorros começou na lagoa do bairro Marajoara. Aqui a fila se formou logo cedo. Adriana trouxe os quatro animais da família que ela adotou. Vale todo o esforço para manter a proteção deles. O amor é muito grande, eles são indefesos, né? Então, se a gente não cuidar, tadinhos, eles ficam sofrendo na rua. Tem que cuidar, sim, por amor. O Gelson também trouxe quatro cães para tomar a vacina contra sete doenças. Cartão de imunização dos bichos em dia é importante para a segurança da família, segundo ele. Porque são animais que brincam em casa, animais dócil, animais que ajudam também a olhar o quintal e tal. É muito bom. Para receber a vacina, os animais passam por uma triagem de saúde com um grupo de veterinários. Ao lado de estudantes, os profissionais da ONG Ajudar realizam a imunização dos bichos. A vacina foi disponibilizada pela Samarco como pactuação por danos ambientais no desastre de Mariana. Lucas diz que conseguiu uma cota do saldo de vacinas para Teoflotone. Essa ação faz parte do programa integrado de saúde na cidade. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ela trabalha com vários eixos. E, dentre os eixos, nós temos a Saúde Única, que envolve uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, esse trabalho conjunto, ele vem para a gente ter um controle populacional de cães e gatos na cidade. E foi identificado através dessa política pública. Para ter acesso à vacina, as pessoas precisam fazer um cadastro com dados pessoais e do bicho. Segundo Trícia, somente cães podem ser protegidos com imunizante importado. Os filhotes têm que ter três doses para completar a proteção. Como eles ainda têm um sistema imunológico muito delicado, então eles precisam passar por um protocolo inicial de três doses. Aquele que ainda não foi vacinado, não iniciou o seu protocolo, pode vir aqui e tomar a sua primeira dose. Mas lembrando que é preciso levar para uma clínica veterinária para concluir o protocolo inicial. A vacinação será realizada em Teoflotone de manhã e à tarde até sexta-feira. E no sábado, somente pela manhã. Thais é veterinária. Ela acompanha o projeto por mais de 30 cidades da região. A vacina disponibilizada pela Samarca, em parceria com a ONG Ajuda, tem critérios específicos para animais adultos. Essa vacina é a V8, mais conhecida como V8. É uma vacina para viroses. As principais doenças são a sinomose e a parvovirose, que são as mais conhecidas. E ela protege para essas oito doenças e ela tem um período de duração de um ano de validade, de imunização. Então, os cães adultos tomam uma vacina, uma dose por ano. Os cães filhotes vacinam a partir de 45 dias de vida. E aí são feitas algumas doses de reforço para esses filhotes. As cadelas que estão prenhas ou amamentando, elas não podem vacinar com essa vacina. Além da vacina chamada V8, Thais diz que os donos não podem esquecer a da raiva. Precisa vacinar, tá? São vacinas diferentes, ambas muito importantes, né? São as principais vacinas que nós temos aí para cães. E o ideal é que se faça ou no mesmo dia que foi feito a V8, né? Que é a nossa vacina. Ou com intervalo de 15 dias entre uma dose e outra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.